A primeira edição da semana acompanhou alguns fiéis que dão continuidade à tradição das caminhadas por graças e promessas ao Beato Francisco de Paula Vítor. Todo ano, nós vai lá pedir para ele abençoar o resto do ano nosso, agradecer as bênçãos que ele faz para nós. Aí nós é muito devoto dele, né? É a primeira vez que vai de cavalo? Não, o cavalo já é a quarta, quinta vez. Quando vai a cavalo, nós vai de apê. Todo ano, nós estamos juntos. O jornal Cidade, de segunda-feira, também apresentou a cobertura do Festival de Esportes Adaptados, promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro. O evento foi realizado em 48 cidades do país. Depende da sociedade preparar tudo, preparar o meio, desde adaptações de materiais, quadras e tudo mais, alguns materiais são mais caros, para poder receber esse deficiente para o para-desporto. Então, tem as adaptações que podem, vem sendo feita por alguns professores de educação física, então vem melhorando e evoluindo um pouquinho esse processo de inclusão. Na terça-feira, o jornal Cidade exibiu matéria sobre o programa da Secretaria Municipal de Educação para a formação de alunos pesquisadores desde a educação infantil. Com esse avanço da tecnologia, com essas inteligências artificiais, com todos esses avanços, tornou-se necessário pensar de forma disruptiva, ou seja, pensar fora da caixa. Levar os nossos alunos a serem protagonistas dos seus conhecimentos, dos seus fazeres. E essa oficina vem com foco hoje na questão ambiental, principalmente na Agenda 2030. O jornal Cidade, de terça-feira, registrou ainda o evento sobre inclusão social e ensino da língua brasileira de sinais, realizado em Varginha, Dia Nacional do Surdo, que foi celebrado em 26 de setembro. Bom, a intenção nossa é conscientizar a comunidade geral, respeito, né, desse mês que é tão, assim, significante para os surdos, não só para os surdos, né, na verdade, para o deficiente geral. Mas dia 26 de setembro, agora, a gente comemora o Dia Nacional do Surdo. Então, a nossa intenção é conscientizar as pessoas da área da educação, a comunidade, os familiares, né, a respeito dessa língua, né, que é a segunda língua oficial do Brasil, que é a Libras. A edição de quarta-feira mostrou que o SISUL SAMU foi apresentado como modelo de gestão administrativa e financeira em um congresso nacional realizado em Fortaleza. O número de municípios atendidos, nós somos o maior do Brasil, com mais de 2 milhões e 600 mil pessoas, né, são 35 bases descentralizadas, vai até, a mais distante de Varginha, São Roque de Minas, na Serra da Canastra, e aqui ao lado tem três pontos, três corações, mas são 35 bases aí, conseguimos, com o apoio do Cosemes desde o ano passado e com o apoio da Assembleia dos Prefeitos, aumentamos, já foi pactuado, novas, 14 novas ambulâncias que a gente espera o mais rápido possível. No mesmo dia, a reportagem do Jornal Cidade fez uma visita ao primeiro hostel de Varginha, um novo local de hospedagem que adota o conceito de coletividade compartilhada. A gente vê, assim, é hoje, as pessoas estão buscando mais, né, eu falo que, sim, nós vivemos nessa contemporaneidade um modelo de vida muito individualista. Então, toda vez que a gente viaja por hostel, a gente vê, principalmente, eu acho que mais do que uma hospedagem econômica, que permite, né, o turista vir aqui e fazer outras coisas na cidade, diante dessa economia que ele vai ter na hospedagem, mas esse encontro mesmo, né, das trocas de experiência, das trocas de, é daquilo que se vai fazer, um dar carona para o outro, né, um indica aquilo que tem de melhor, que conheceu na cidade. Então, pra gente, isso mais importante é que permita que esse lugar seja um lugar desse encontro. O Jornal Cidade, de quinta-feira, exibiu matéria sobre como o eleitor deve votar nas eleições deste ano. O cartório de Varginha disponibiliza uma urna eletrônica para treinamento. Então, nós temos uma urna que fica aqui disponível, né, pra quem quiser treinar. A pessoa só vem aqui, ela tem o mesmo programa, porém, só os candidatos que são diferentes, né, aí a pessoa pode vir fazer o treino dela. E na mesma edição, o Jornal Cidade apresentou reportagem sobre a ação realizada por uma escola particular para debater a valorização da vida e a prevenção ao suicídio. Nós aproveitamos essa campanha de setembro amarelo, que é o mês da prevenção do suicídio, e tendo em vista que o índice aumentou muito, a escola tem um compromisso, né, em conscientizar os meninos sobre a importância da vida. Então, hoje, nós não estamos focando na questão do suicídio, mas sim na valorização da vida e que nós podemos, que a nossa vida não é colorida, mas que nós podemos torná-la colorível. Então, os problemas vêm, vão, mas a gente tem que superá-los.